Boa noite amigos, amigas, vamos dando sequência às vibrações desta sexta-feira, ainda dentro do capítulo 13, hoje é a conclusão do capítulo 13, que a vossa mão esquerda não saiba o que faz a vossa mão direita, e tem 20, beneficência exclusiva. O espírito São Luís é muito claro quando diz que a verdadeira beneficência não pode ser exclusiva, não pode ser praticada entre pessoas de uma mesma opinião, ou crença, ou de um mesmo partido. Se assim o fosse, o Cristo não nos teria dito para amar os nossos inimigos e fazer o bem a quem nos faz o mal. A verdadeira beneficência traz na sua essência algo extraordinário. Quando a utilizamos sem privilégios e sem distinção, conquistamos os corações mais duros. que até então nos repudiavam, nos odiavam. E com esse ato de misericórdia, transformamos o inimigo num verdadeiro irmão. É o amor representado pela beneficência que restabelece o equilíbrio nos seio nas relações humanas, nos reaproximando dos nossos inimigos do passado e nos reharmonizando no seio da família universal. Vamos vibrando neste momento, vamos ir radiando esta luz intensa de amor, de misericórdia, de indulgência para todo o nosso planeta Terra. Essa terra bendita que nos abriga no seu solo bendito, nos dando todas as oportunidades de crescimento. Vamos emanando este amor em forma de uma luz muito intensa para todos os hospitais, por cada leito de dor, por todos aqueles que estão infectados pelo covid-19, pelos nossos governantes e também pelos nossos governados, que são os cidadãos de um país, e que esses governantes sejam misericordiosos. Que eles tenham beneficência em seus corações para levar a cada cidadão do planeta Terra aquilo que há de melhor. Não em benefício próprio, nem chamar as atenções para si mesmo, mas para unicamente favorecer todo cidadão deste planeta. Vamos vibrando para todos os lares que estão em desalinho, que têm problemas entre os seus cônjuges e até entre os seus filhos. E assim vamos dizendo, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, aqui na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa, Pai, as nossas dívidas na medida que vamos perdoando os nossos devedores. Mas não nos deixes cair em tentação. Livra-nos de todos os males, principalmente de praticá-los. Graças a Deus, graças a Jesus, que assim seja.